Outra dúvida frequente tem sido com relação ao risco de fenômenos trombóticos após as vacinas contra a COVID. Foram relatados casos raros da síndrome de trombose com trombocitopenia, que é a queda das plaquetas no sangue, após a utilização de algumas das vacinas contra a COVID, que utilizam como plataforma o vetor viral não replicante de adenovírus, e são a AstraZeneca e a Janssen. É importante ressaltar que esses fenômenos foram raros. As agências regulatórias consideram que os benefícios dessas vacinas superam em muito os riscos e elas devem continuar sendo utilizadas. As únicas contraindicações ou recomendações para a não utilização dessas vacinas são gestação e o hipério, ocorrência de fenômeno trombótico com trombocitopenia relacionado à dose anterior, além de histórico prévio de trombocitopenia induzido pelo uso de heparina, pelo mecanismo semelhante e alergia aos componentes da fórmula dessas vacinas.